O programa A Fazenda 14 da Record TV é marcado por uma clara divisão entre os grupos A e B, com Deolane Bezerra e Débora Albuquerque estrelando grande parte do reality show, mas Bia Miranda e Bárbara Borges também são grandes integrantes de cada grupo separadamente. No entanto, como eles mesmos afirmaram na manhã desta terça-feira, 13 de dezembro, os dois foram se conhecendo e desenvolvendo uma amizade na reta final do show. Falei que não tive chance de chegar perto de vocês, queria uma segunda chance. Agora eu tenho. Ruivinha gosta de vocês. Ela até disse, gente, Bia é legal. Se não fosse a competição, seríamos amigos, disse o ex Paquita. Tchau.